Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos contar para vocês um caso clínico aqui do consultório. Um caso, já vou adiantar, de alergia ao látex. Você já ouviu falar de alergia do látex? A alergia do látex é uma alergia rara, mas pode ser muito perigosa e pode ser mortal. Então fica comigo, vou te contar a história dessa menina, uma jovem, no seu primeiro dia de aula do curso de enfermagem, foi aprender a medir pressão. E na hora que colocaram o garrote, que é feito de látex, nesse caso lá, existem garrotes de outros materiais, mas nesse caso lá era o de látex, é o garrote mais barato que tem, é o mais usado pelos estudantes. O que acontece? Ela começou a se coçar, de repente começou a ficar vermelho o braço, começou a inchar e ela apagou e perdeu os sentidos. Correram com ela para o hospital, tiraram o garrote, a enfermeira que já estava lá, chefe, era muito experiente e ela foi salva. Fez adrenalina, que é o que tem que ser feito, nesse caso de anjoedema, e a menina foi salva. Conversando com ela aqui no consultório, a gente fez os testes, confirmou, é um exame de sangue que se faz, ela confirmou que era alérgica ao látex e aí eu expliquei para ela. Ela sendo enfermeira, ela vai correr risco na sua vida todos os dias. Se alguém pegar uma luva, se alguém encostar nela com uma luva de látex, ela corre o risco de vida. Então ela disse que a enfermagem era a vida dela, ela estudou e ela queria ser sempre enfermeira e ela disse que não vai desistir do curso dela e eu expliquei o risco dela para isso. Como é que faz, doutor? Essa menina tem que usar luvas de polivinil. Toda equipe que estiver em volta dela vai precisar usar luvas de polivinil. Se ela for auxiliar uma cirurgia, vai ter que ter, toda a equipe vai ter que estar com as mesmas luvas, porque se alguém encostar nela, tem risco para ela. Essas pessoas que têm alergia ao látex, elas têm que ser muito bem orientadas e as pessoas em volta muito bem orientadas. Normalmente o risco de vida para ela é quando ela sofre um acidente, porque um bombeiro, um socorrista pode segurar nela e ela pode fechar a garganta e morrer. A alergia ao de látex é raríssimo, graças a Deus, mas essas pessoas que têm, têm que ser muito bem orientadas. O ideal é que elas carreguem canetas de adrenalina para que em caso de acidente ela possa reverter. Você conhecia esse tipo de alergia? Essa alergia ao látex? É uma alergia rara, mas de vez em quando a gente atende aqui no consultório. Um abraço aí, fiquem com Deus!